Mano, andou acontecendo algumas coisas aqui em casa que vocês viram aí nos vídeos E rapaziada, eu preciso falar sobre esse assunto hoje porque eu sei que tá encabulando a cabeça de vocês Ô Jack, enquanto eu tô gravando aqui, você tá nadando na piscina? Isso tá me dando bastante problema, principalmente no caso aí daquela morena, né mano? E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Porque pro primeiro de conversa eu tô vivo, isso mesmo, pra começo de conversa eu tô vivo Mano, andou acontecendo algumas coisas aqui em casa que vocês viram aí nos vídeos E rapaziada, eu preciso falar sobre esse assunto hoje porque eu sei que tá encabulando a cabeça de vocês Trouxe minha moto de volta pra casa, pra quem não sabe ela tava vendendo Porém, como ainda não vendeu, eu trouxe ela aqui pra casa, mano Pra nós pegar e dar uns rolê de 1200, né mano? Afinal, né? Uma moto dessa, deixar parada na loja É complicado Ó, ó o ronco da bicha, mano Bicha é braba, rapaz, ó Cê é louco, doido, cê é doido E hoje eu vou sair daqui com ela pra gente conversar Porque galera, tem algumas confusões que andam rolando na minha vida que eu não tô gostando E é sobre isso que eu quero falar com vocês Ô Jack, enquanto eu tô gravando aqui, você tá nadando na piscina? Mano, o cachorro não sai da piscina, velho Ele não sai mais da água, rapaziada E aí, cê tá com calor, gordinho? Cê tá com calor? Então vai nadar, vai Vai nadar Aí Aí, gordinho, nada, isso Nada, gordinho É, rapaziada, cês tão vendo que o meu cachorro, ele gosta muito de piscina, tá ligado? Ele não sai da piscina o dia inteiro ali Mas isso aí é um outro assunto, né? Vamos sair daqui agora Pegar aqui a moto, que eu soube aqui, moleque Ó, ó, isso aqui é a visão Essa aqui é a minha visão, rapaziada Ó, a visão que eu tenho Daí cê chega aqui, ó Pegou Ó Puxar aqui o pezinho, né? Aí Ó O rompo da B200 é bonito, né, mano? Tipo, ele só não derra tanto que o da XJ fez É um rompo bem mais silencioso Mas que é bonito É, tá ligado? Demais, né? Mano, vamos sair daqui agora Lembrando, gente, não esquece de se inscrever aqui no canal Porque tá saindo vídeo novo Meio dia e seis horas da tarde Todos os dias Então, já se inscreve aqui Ativa o sininho de notificações Que é muito importante Let's go Vamos sair daqui Ó Já dá Opa Já morreu Morreu aqui Negócio Já vamos sair quente Vamos daquele jeito, né, rapaziada? Jack, cê fica aí Cê fica aí, cachorro Cê fica aí Antes da gente sair aqui Só vamos Desligar aqui, ó O ABS, né? Aí, cadê o ABS? Desligou? Desligou o ABS Vamos ver se tá desligado o ABS Tá, tá desligado o ABS Patinou tudo Não sei se o controle de tração tá Tá bem Desligou Então, rapaziada O negócio é o seguinte, mano É... Não tô aguentando mais Essa confusão Tá ligado? Por que que eu não tô mais aguentando essa confusão? Porque o negócio que acontece é o seguinte Cês viram aí Que a gente fez um vídeo É... Testando, né? Os vizinhos aqui da rua E cês viram que tem muito vizinho Cara de pau, tá ligado? Tem vizinho cara de pau, tá ligado? Só que... Eu acho que o problema maior Acaba nem sendo a questão só do vizinho Mas sim também o que eu andei aprontando, né, mano? Andei trolando algumas pessoas Isso tá me dando bastante problema Principalmente no caso aí daquela morena, né, mano? Tá dando muito... Ó Tá dando muito problema O caso da morena, tá ligado? E... Rapaziada Tá complicado, sabe? Eu tô pensando em parar de fazer pegadinha Ah, parar, mano Porque toda vez dá esses B.O. E eu não gosto Não fico à vontade, sabe? É... Queria comentar que eu tô querendo mudar de casa E por causa desses B.O. Aí já tá difícil Já tá ficando mais difícil achar a casa Porque... Tem casa que a frente parece que Eu já não me sinto seguro com a frente da casa E por causa dessas coisas, né, mano? Que andam acontecendo, tá ligado? É complicado, tio Complicado, mano Você fica tipo... Ah Uó Ai, ai, ai É complicado nessa parte Você fica meio assim, sabe? É... Eu tô pensando seriamente em parar Com as trolagens que eu faço Porque... Olha o tanto de B.O., mano Eu não tô gostando, meu cara Eu não tô gostando dessa confusão É... Quanto o caso lá da... Da morena É... Deu o maior problema Por causa de negócio de vídeo E tal Outro B.O. Toda vez eu tenho que, tipo Sofrer ameaça De ser processado E, mano Eu já fui processado por causa de vídeo E eu perdi Né? Eu perdi, rapaziada E por isso eu fico com mais medo ainda Né? Não é questão de... Ah... Tá... Tá desanimado? Tá com medo? Não, mano Eu sei o que já aconteceu Eu já me dei mal Tive que pagar uma indenização Fudida E... Aí começa a ficar meio assim, né, mano Por isso que eu não tô gostando muito desses problemas Sabe? Não sei o que dá pra nós fazer De repente aí pra... Né? Pra tratar disso Pra tratar disso Eu não sei o que dá pra fazer De repente Mil duzentas Não conseguimos vender a moto ainda Mas se Deus quiser Logo, logo Porque Prometi aqui no canal Que quando a gente chegasse E... Onze milhões de inscritos A gente ia trocar de moto Então Confesso pra vocês Tô na corre, rapaziada Tô atrás da moto nova, mano Tô atrás Ó Ixi Dura uma moto que anda mais que essa Anda mais que as outras Né? Mas acho que a questão agora Não é nem de andar mais, hein, rapaziada Acho que vai ter que pegar uma moto agora Por ser maneira do jeito que ela é E não por potência Porque A S.B. eu já decidi vender ela Porque Eu tava meio com medo, né? Porque Corre muito a moto e tal E eu penso sempre É... E vocês assim Eu penso Mano, se acontece alguma coisa de moto comigo Vou deixar todo mundo sem vídeo Vou sumir Não vai ser legal, tá ligado? Não vai ser muito legal Então Por isso eu acho que eu vou pegar uma moto Não precisa ser uma moto mais fraca, tá ligado? Nem mais forte Mas uma moto louca, tá ligado? Por exemplo assim É que Não sei se tem pra vender no Brasil Eu até procurei uma vez Não achei A MT10 Porque eu tive a MT09 E eu achei massa E vocês gostou também Foi uma super moto aqui no canal Muita gente curtiu, né? É... Mas também não vale pegar moto repetida, né, mano? Pegar moto repetida Você vai falar Ó, Mike Moto repetida? Moto repetida é uma novidade E vocês vão ter razão ainda, né? Não vou poder falar nada É verdade E aí eu não sei, mano Tá passando tipo assim Uma moto nesse Snipe Sabe, mano? Uma moto diferentona Tipo o MT10 mesmo Um bagulho louco Da NASA MT10, fio Você já viu andando por aí? Eu nunca nem vi Ah Esse menininho ali Já passou daquele jeito Uou Ó Sério É louco o bagulho É um trator essa moto Tio Fiz 200 Dá doagem nela, mano Porque é uma super moto, mano Super moto Você é mancada mesmo Mas é a moto essa aqui, doido Ó Ó Entendeu? Não tô nem 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 apertando muito o acelerador dela Senão o bagulho O bagulho voa Vira pra trás Tá foda, mano Ó Você já viu moto subir no acelerador em segunda? Só essa, doido Essa sobe Essa sobe em segunda E sobe, hein? Sobe, ó Sobe, ó O Mike só se mete em merda Mano, eu sabia que a vida inteira Eu sempre me envolvia em confusão Ah, Mike Você se mostra as confusões Você se envolve por causa dos vídeos Mano, quem me conhece Cresceu junto comigo Sabe, na escola Eu era o azarado da turma O cara que se envolvia Em dor de cabeça Eu era o cara que participava da garrinha de papel E era pego Participava da garrinha de papel Era o último a entrar Mas era o primeiro que a professora via Que tava jogando bolinha Eu sempre fui esse cara desastrado E ó as coisas que acontecem Não tô gostando dessa confusão, não Poxa, acho que a impressão minha Eu dei a volta no mesmo quarteirão aqui Ixi Ó Acho que eu dei a volta no mesmo quarteirão Mano Mano, deve ter que fazer uma trilha aqui Ó Trilha Trilha de 1200, bebê Mano, é o outro canto que eu tenho que ir aqui Subir pro outro canto aqui Vamos ver, vamos ver Vamos ver Será que o meu tatatorzão aqui Esse carrinho aqui E passa tudo rápido Mano, a moto Tipo, tá saindo até de traseira Doido De tão forte, mano Sai de traseira Ah, Mike O pneu deve tá ruim O pneu de trás tá zero, mano O pneu da frente que Tá um pouco liso, mano O de trás tá zero Ó Cês tão vendo A pegada que ela sobe O barulho animal, mano É um bagulho surreal isso aqui Essa moto aqui é perfeita Pra nós trollar a morena, né Vai trollar Que jeito agora Será que ela quer matar nós Será que é meu pescoço Pendurado numa Numa bandeja Como que eu vou trollar ela, gente Mano, essa moto aqui é tão forte Que jeito que eu tô aqui na rotatória Que se eu soco Assim, ó Cês escutam? Ó Cês escutam ou não escutam? Escutam então, ó Tá cantada de pneu Deu pra ouvir, né Não sei se deu pra ouvir Mas cantou, cantou O bagulho canta, ó Cê é louco Mano, o negócio é o seguinte Quero a opinião de vocês aí, rapaziada Nos comentários aí Que que cês Cês têm a dizer disso aí De tudo isso aí que tá rolando, sabe Que a opinião de vocês É que move Minhas ideias, mano Se cês acham que eu tô Fazendo certo E mostrar As coisas que acabam Me envolvendo Igual sempre foi Sempre me envolvi, mano Em... Todo mundo tem problemas Né? Ou se cês acham que eu devo Parar com essas trollagens Por favor Deixa nos comentários Sabe? Deixa nos comentários aí Que que cês acham Porque eu não tô gostando Dessas tretas Um corte de giro Que não quer dizer Que eu não goste Igual eu falei, rapaziada Não sei o que que eu faço O que que eu faço, cachorro? Ah tá O Jack falou que eu não devo ligar Pra esse tipo de problema Que eu devo pensar mais em mim E não nos outros Mas igual eu falei Eu preciso dar a opinião de vocês Nos comentários Porque a opinião de vocês É muito importante Vocês acham que eu devo dar um tempo Com essas pegadinhas Com essas trollagens Mano, não sei, tá ligado Tá passando pela minha cabeça Pra me dar uma tranquilizada Pra me ficar mais de boa Porque eu confesso pra vocês É muito problema Bom, por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Conto com a ajuda de vocês Aqui ó Nos comentários, beleza? Amanhã vídeo novo Meio dia e seis horas da tarde Então fica ligado E por hoje é só Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Minha noite Valeu E fui Tchau Tchau